É, rapaz, Thiago Bravo e Gustavo Lima estão sendo criticados após cantar a música do mendigo, do morador de rua, né? Eu vou mostrar e explicar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já deixa o dedo no like aí se você gosta de conteúdos do Gustavo Lima. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. O like é muito importante para o nosso canal também. A gente que tenta trazer todo dia vídeo novo, inclusive. Mais tarde tem vídeo novo, às 6 horas da tarde. Corre aqui no canal, tem um vídeo muito bom, tá? Então já deixa o dedo no like e comenta sobre este caso que está chamando muita atenção, está repercutindo muito lá no nosso Instagram. Eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo, tá bom, turma? Se inscreve no canal também se você não for inscrito. A gente publica diversos vídeos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram que colocamos muito conteúdo massa lá no TV, meu sertanejo, tá? Bom, turma, vocês acredito que acompanharam na última semana aí o caso do morador de rua que teve uma relação com uma mulher, né? E o marido da mulher acabou pegando o morador de rua, tendo relações sexuais com a moça dentro do carro, acabou batendo no morador de rua e tudo mais. E após esse caso, a gente veio entender que a moça que estava ali tendo relações com o marido, ela tem problemas psiquiátricos. Ela tem problema, inclusive ela está internada recebendo medicamento porque ela tem problema de cabeça, turma. Esse caso é muito delicado, né? Enfim, aconteceu o caso. O morador de rua, ele começou a ser entrevistado. Muita gente dando mídia para o morador de rua, colocando ele como herói, fazendo diversas piadas e tudo mais. Inclusive, depois das entrevistas que o morador de rua deu, inclusive onde ele dá detalhes do que aconteceu dentro do carro, inclusive falando de detalhes de posições e tudo mais, que eu acho totalmente desnecessário por respeito ao marido, por respeito à criança, à filha da moça e à filha do rapaz, por respeito à moça, que ela nem está sabendo a repercussão, né? Imagina se você tem uma esposa que ela tem problema na cabeça, lógico, que é um caso muito, muito delicado, é um caso muito... ninguém iria imaginar, né? Lógico que no primeiro momento todo mundo dá risada, mas depois todo mundo tinha que colocar também na posição da moça, do rapaz, da filha, da criança, né? Até porque eu acredito que ninguém queria passar isso na pele. Enfim, isso daí, cada um tem a sua opinião. E aí o Tiago Brava foi em Santa Maria, no show do Gustavo Lima, no Rio Grande do Sul, e ele acabou criando uma música sobre o morador de rua, e acabou respingando ali as críticas que as pessoas estão fazendo ao Tiago Brava, ao Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima também é o choro do cara, né? Então o Gustavo Lima acabou indo ali na onda, e é uma música que o Tiago Brava criou. Confere aí. E tá gostosinho, uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho. Inclusive agradecer o inscrito Augusto Oliveira, ele que enviou esse vídeo, ele gravou lá no show de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí aos inscritos, sempre salvando o nosso canal aqui. Os Trem Bonitos, se você não for um trem bonito também, se inscreve aí no canal. Após a gente publicar este vídeo, turma, inclusive o Tiago Brava não publicou nas suas redes, porque certamente, ou ele postou e muita gente acabou descendo o pau no Tiago Brava, porque ele não compartilhou no seu feed. E o Tiago Brava é de zoeira, né? É de fazer músicas de zoeira e tudo mais. Postamos no nosso Instagram e muita gente acabou criticando aí fortemente. O Tiago Brava, eu vou ler algumas críticas pra vocês. Lando Moreno acabou falando, acho que não precisam de polêmica. Tem outro lado da história que está sofrendo muito. E no caso é o lado, tanto do marido, que tá com a esposa internada, a criança, né? A adolescente aí deve tá sofrendo muito, né? Muita gente dando risada, mas também outras pessoas acabaram comentando. Essa, erraram feio. Outra, ridículo. Outra, coitada dessa mulher. Tão exposta desse jeito. Outra, nunca imaginei que o Gustavo Lima iria compactuar com isso. Jailton, totalmente desnecessário. Dardane, triste. Patrícia, gente, seria cômico se não fosse trágico. Desnecessário, credo. Muita gente acabando fazendo críticas sobre a atitude aí do Gustavo Lima, principalmente, né? Mônica, ô embaixador, que desnecessário. Irene, eu não gostei. Acho uma falta de respeito com as mulheres. Como as mulheres são praticamente, estão dando ibope para o morador de rua que está fazendo muita mentira para se promover. Meu ponto de vista é que ele tem problema tanto quanto ela. Eu sempre admirei o Thiago Brava, mas agora o nível desceu a zero. Ridículo demais. Meu Deus, o povo rindo da desgraça dos outros. Eu acho que é uma falta de respeito desnecessário. E aí, turma? O que vocês acham sobre este caso? Você acha que é mimimi? É que hoje tudo é mimimi, né, turma? Mas também ninguém gostaria de passar na pele, né? Até porque se você passasse na pele, você não ia achar que é mimimi. Então, dois pesos, duas medidas, né? É, no começo, eu particularmente falando, no começo, quando eu vi lá o caso, pô, eu dei risada, né? Pensei que, né, sei lá. Mas depois eu vi que a mulher tem problema psiquiátrico, ela trata alguns problemas. Inclusive, ela está internada. E a moça tem uma filha, sabe? Então, a gente começa a ligar alguns casos que depois não tem mais graça, né? Mas, enfim. Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Corta o botãozinho vermelho. Falou! Vamos lá. Ó, ó. Cinco horas da manhã, ela apareceu do nada, eu sentado na calçada, com um litro de cachaça. Ela veio me intimando, eu não quis acreditar, uma pele tão macia que eu vontade de beijar. Ela veio me falar, mas não tinha pro motel. Ela disse pro meu carro, que eu vou te levar pro céu, meu bebê. E tá gostosinho, uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho. Tá gostosinho, uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho. Vai, não vai. E tá gostosinho, uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho. Tá gostosinho, uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho. Vê se a galera aprendeu. E tá gostosinho Uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho Tá gostosinho Uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho Tá gostosinho Uma mão vai no volante, a outra mão vai no carinho Tá gostosinho Uma mão vai no volante Legenda Adriana Zanotto